É o seguinte, sabe quando eu me sinto um extraterrestre, para falar um pouquinho da entrevista que a gente estava falando, é quando eu estou com o Paçoca por perto, é verdade, é verdade porque o Paçoca parece um cara do outro mundo, né Paçoca? E agora que ele escreveu como apresentador então, como entrevistador, ah meu Deus do céu. Para você ficar pertinho dele, a gente vai a mais uma edição animal do quadro em que ele entrevista Amigos Caninos. Prepare-se porque a entrevista de hoje está espetacular, roda o Talk Show. Olha o Talk Show aí gente, estamos aqui de novo, olha eu por aqui, valeu, estou seguindo. Essa conversa de hoje vai ser melhor que fazer xixi na sala e comer a sandália da minha avó. Eu vou conversar com uma cachorra fofinha, olha a Agatha, você é uma gata, tudo bem? Oi, tudo bem, e com você Paçoca? Ah, é tudo ótimo, eu sei que você é filha de uma humana que é muito amiga do meu pai, a tia Regina Volpato, é sério? Ela adora o seu pai. O meu pai foi no programa dela e se divertiu muito, viu? Pois é. Comeu pra caramba, ele é comilão meu pai. Que bom, eu também como muito lá na minha casa, minha mãe me dá muita comida. Oh, que coisa boa, aliás, eu sei que sua mãe trabalha muito, está fazendo um sucesso enorme aqui, está bombando, hein? Está um sucesso, está demais, meu pai é muito fã dela, hein? É verdade que você passa o dia numa creche muito legal pra não ficar sozinha? Que ideia boa, é isso, hein? Pois é, é que eu estava muito sozinha, sentindo a falta da minha mãe, eu tenho muita energia, sabe, pra socar. Eu vi, eu vi, você não para? Olha como essa menina, é difícil controlar ela aqui, tiramos até a poltrona. Lá na creche eu fiz muitos amigos, eu tenho aula de natação, recriação, eu adoro. É mesmo? É. Como é que chama, a creche mesmo? É Aloha Bem-Estar Animal, não é isso? Aloha Bem-Estar Animal, eu adoro lá. Oi, que legal, Aloha é legal, hein? Tipo Havaí, né? Meu pai foi pra Havaí outro dia lá, foi lá surfar, é legal. Escuta, conta pra mim, como é que é viver numa casa cheia de mulheres? Ai, é uma delícia, a gente se entende, a gente brinca, não falta comida, não falta animação. Oi, e escuta, e você cuida bem da sua mãe? Eu cuido, mas é que eu gosto de fazer arte, eu gosto de acumular umas coisas. Tudo que eu pego pela casa, eu escondo na minha cama. Eu sou acumuladora mesmo, sabe? Já assumi isso. Você esconde as coisas, né? Escondo, resto de saco plástico, de isopor, tudo eu levo pra minha caminha. E qual é o teu petisco preferido, hein, Agatha? Ai, eu gosto dos grandes, porque eu sou muito comilona, pra mim tudo é de comer. É, eu vi, você não para, tem muita energia mesmo, tem muita energia. Escuta, como é que você foi parar na vida da sua mãe? Me conta isso que eu quero saber. Eu tava abandonada na rua, eu tava abandonada na rua, muito magrelinha, muito sofrida, muito triste. Aí eu fui pra casa da Regina, nos olhamos, nos apaixonamos e ela deixou eu ficar lá com ela. Hoje eu sou filha da Regina. Tipo amor à primeira mordida, assim? Foi amor à primeira lambida. Oi, que coisa boa e é muito importante. Aliás, aproveita, Agatha, vamos dar um recado pro pessoal aí, tem tanto cachorrinho na rua, né? Ô, meu Deus, não precisa maltratar os cachorrinhos. A gente não quer nada, a gente só quer um carinho, a gente só quer um pouco de água e de comida. E todo mundo merece ser amado. Ao invés de comprar um cachorro, por que você não adota um abandonado? Pode ser uma boa ideia pra sua vida. Olha, quanta coisa legal aqui, por isso que eu queria conversar com você. Foi muito bom receber você. Vamos só agora fazer uma enquete rápida aqui, hein? Vamos lá. O que você gosta mais? Comida de humano, dormir na cama da sua mãe ou roer qualquer coisa que apareça pela casa? Escolhe uma. Comida. Comida, sabia. Comida. Eu sabia, eu sabia. Olha, Agatha, adorei receber você aqui. Tá sempre convidada, gostou do nosso estúdio? Eu adorei, quero voltar muitas vezes. Ué, tá liberada aqui, viu? Venha sempre aqui, viu? Eu vou contar um segredo pra você. Conta, conta. Eu fiz xixi lá no cenário da sua mãe. É, quando eu fui com o meu pai lá, eu me escondi lá atrás, fiz xixi em vários lugares, deve ter meu cheirinho lá, viu? Mas eu fiquei sabendo que vocês fizeram muito sucesso, é pra voltar, viu? Então, beleza, obrigado, vou falar pro velho, hein? Um beijo aí, hein? Obrigado, obrigado, Agatha. Dá um beijo pra sua mãe. Beijo, pessoal. Um beijo pro seu pai e pra todo mundo. Valeu, papai, é com você, segue daí. Espetacular. Regina Volpato, minha amiga linda, muito obrigado. Agatha arrasou na entrevista. Sexta-feira que vem tem muito mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.